O que me leva a escrever? Eu acho que o que me leva a escrever é muito, repito, desde criança, é uma série de indagações que eu fazia diante da vida. E essas indagações vão se aprofundando ao longo do tempo. Indagação, claridade, seria basicamente você enxergar além do comum, enxergar com outro ponto de vista tudo aquilo que o mundo oferece para a gente. Todas as questões comuns que a gente passa no nosso dia a dia, toda a questão de cotidiano, tudo aquilo que a gente está preso, seja nosso salário, nosso horário, sentimentos, a dualidade de cada sentimento e ainda assim conseguir mostrar outro ponto de vista sobre tudo aquilo que nós sentimos. Indagação, a pergunta, a dúvida que traz a evolução humana. O mundo é baseado em muitas dúvidas e muitas dessas dúvidas são poucas as certezas, onde a nossa única verdade absoluta mesmo é a morte e o mais coerente e correto para gerar a paz é não ir por verdade na vida do próximo. Afinal, falando sobre o amor para amar, não existe um caminho só, não. Existem vários caminhos com a mesma linha de chegada. Cabe a você escolher e fazer seus caminhos com bons frutos e, quando necessário, também ajudar o próximo, sem esperar algo em troca. O mundo é uma troca de favores. Você já pensou em mudar isso? Como que a gente faria isso? São várias indagações. Algumas principais, outras se fazem tão necessárias. Outras nem tanto assim, mas não deixam de ser dúvidas. Não deixam de fazer a gente refletir. E se fazer o bem para alguém sem esperar algo em troca, ou esperando alguma coisa em troca e possivelmente não receber, pode ser daí gerado o conceito de ingratidão, né, mano? Omissão da ação que demonstra reconhecimento do ato. Quando você não espera para ser agradecido por algo, é aí que esse ato se torna gratificante. A alma repousa calma por saber que você está fazendo bem. Claridade, o que seria claridade nessa toda explicação minha, nesse contante de músicas. Algo óbvio, tão buscado por todos. Todos têm como meta viver sob a luz. A luz, né, a simbologia para tudo aquilo que traz bem. Paz, esperança. Aquela última gota que você, sendo uma pessoa otimista, você consegue transformar num rio. Porém, a gente tem que tomar cuidado também que o otimismo demais também te deixa um pouco fora da realidade. Tudo é ponto de equilíbrio. E você já pensou que luz demais também te faz mal? Então, essas indagações e outras me levaram para a escrita. E eu acho que a minha escrita, ela nasce muito marcada por essas indagações que eu vou ter do mundo, da vida.